Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje estamos aqui com um cenário bem diferente, estou na Massinga, a terra que me viu nascer e tentei arranjar um silvio que pudesse ter um ambiente, um background muito bom e escolhi este lugar, mas vamos falar aqui sobre um telemóvel que é este Galaxy Z Flip, já vi alguns vídeos na internet a falar sobre o Z Flip e tenho a oportunidade de poder testar este telemóvel desde as suas configurações para falar da câmera, do seu mecanismo de abrir e fechar e vou deixar aqui o meu parecer para você de cidade que talvez queira ou tenha curiosidade de saber alguns aspectos que são trazidos neste smartphone. Bom, primeira coisa é que o smartphone é muito caro, é um dobrável, temos o Z Fold e também temos o Z Flip da Samsung e também temos outras marcas que trazem dobrável, assim como telefones que podem virar tablets, mas o que eu tenho a dizer sobre este smartphone em particular? Primeiro dizer que gostei do design, claro, ele faz isto aqui, pode abrir, assim como fechar, existem um número de vezes que tu podes fazer esta abertura assim como fechar e não só, tem de ter muito cuidado com as dobradiças para que não passe arreia, poeira, assim como água. esse é um cuidado que deve ter no Galaxy Z Flip, o que mais gostei nele é poder fazer este movimento e colocar o telefone no bolso de uma forma muito simples, o que me chamou a atenção nele é que tem umas câmeras excepcionais, desde a gravação em 4K a 60 frames, a câmera traseira, assim como a câmera frontal, tem um desfoque excepcional, vou agora passar aqui algumas fotos, assim como vídeos. Este é o vídeo gravado aqui do Galaxy Z Flip, o que você pode ver aqui tem uma qualidade extraordinária, e tem aqui um bom HD está aí por trás, pode fazer com a visão aqui. Bom, já pudeste ver aqui algumas fotos e vídeos, pode deixar nos comentários o que você acha sobre o que a gente deixou aqui para si. E outra coisa que eu gostei é de design, tem um design excepcional aqui na traseira, pode ver a Samsung bem patente aqui, a traseira é de vidro, e não só, tem umas câmeras que fazem fotos muito boas. Me deixou um bocadinho incomodado essa parte em que tem de ter essa dobradiça, mas é normal, é algo bem normal, mas é que o telefone se dobra e deve ter sim uma tela, isto aqui é uma tela, mas a tela tem uma câmera muitíssimo fina de vidro, que permite com que você consiga fazer suas tarefas sem qualquer problema. E não só, a tela deste telefone aqui é muito nice, é uma tela como se fosse de um Galaxy S22 Ultra. Esta aqui tem uma frase do Z Flip 3 da Samsung. E, posso deixar o que mais? Ah, esta tela aqui traseira, fazendo muita coisa, esta tela aqui, você pode interagir com ela para fazer, ou melhor, pode sim colocar alguns widgets, para você poder interagir com o seu smartphone, ler algumas mensagens, sem ter que abrir o smartphone. Também pode usar a câmera frontal para fazer alguns vídeos sem nenhum problema, sem poder abrir o smartphone. ele cabe muito bem na palma da mão, como pode ver aqui, pegue assim e já está. E não só, caso você queira falar, aí já onde tem alguma coisa que eu não vou aceitando, tem que sempre usar as duas mãos, porque não é possível simplesmente abrir o smartphone com uma mão, tem que sempre abrir o smartphone assim e poder atender alguns telefonemas. Se eu recomendo, bom, recomendaria para quem talvez tem um smartphone e não quer um smartphone normal, quer um smartphone um bocadinho diferenciado. Sim, aí poderia sim simplesmente comprar esse smartphone que é muitíssimo caro, que vou deixar o preço aí embaixo. Então, vou deixar aqui algumas fotos desse smartphone para que você consiga conferir. Não esquece de se inscrever ao canal, assim como ativar as notificações e colocar aí um goste. Se gostou do canal também, deixa aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!